Olá, crianças! Olha eu por aqui. Vocês sabem o que eu vim fazer? Contar uma história que eu ouvi. Vocês sabem que existe na floresta vários bichos? E que mesmo a floresta, parecendo tão calma, os bichos de vez em quando resolvem fazer um algazarra? Imagine quem começou a algazarra da floresta. A serpente, arrastando-se bem lenta, soa mais barulhenta. Mas o papagaio não concordou e bem alto falou. Enquanto isso, a gazela... Eu sei gritar bem alto! Baliu ela. E o elefante, ouvindo todos esses gritos, aumentou o seu ruído. O sapo, o seu coaxá. O macaco, o seu guinchar. De repente, surgiu o crocodilo. Curioso, quis saber o que era aquilo. Era a hiena. Cargalhento. E a turma da floresta, ela foi se ajuntando. E o hipopótamo, ao vocejar, disse... Vocês vão concordar. Eu falo mais alto. Eu sou o mais barulhento. De repente, surgiu o leão. Aborrecido. E silenciou a todos com seu rugido. Então, pessoal, tomen o seu ruído. Eu sei trocou. Amo o bloco. Eu sei o que... E atencionam. Agora हiam o clُّ. Duas também. Obrigado.